Ó, que tem que fazer um drama pras pessoas acharem que eu tô muito perdido. Ó meu Deus, tá pegando fundo bem? Que meu Deus, gente, ó meu Deus, que perigo. Estou preso em uma ilha deserta. Ó meu Deus, socorro-me. Eu estou preso numa ilha deserta e hoje era pra ter vídeo no canal, mas não vai ter. Porque aqui não tem como gravar vídeo. E como eu tô gravando, é, não sei, numa pedra muito moderna. E vou editar aqui também, nessa ilha que nem tem Wi-Fi e notebook pra programação. Não vai colar pras pessoas, vão ver tudo que eu tô dentro do meu quarto. Não vai, mas vamos continuar. Ó, gente, oh, por favor, oh, um drama. Oh, gente, meu Deus, estou aqui lembrando-lhes de joelhos. Estou até um pouco ofegante com crises de... Asma é bom, asma é bom pra fazer drama. Que tô me dando crises de asma aqui, onde, nessa ilha. Que estou perdidamente perdido faz 19 anos. E eu queria convidar vocês pra amanhã assistirem a live aqui no canal, às 9 da noite. Estou em uma ilha perdida, que eu não sei onde é. Mas amanhã eu já vou estar em casa. Então, essa ilha não é tão perdida assim. Ho, ho, ho. Assistam ao canal amanhã, às 9 da noite, em ponto. Onde vai ter o sorteio... Estou com falta de ar nessa ilha, hein. Uh! Onde vai ter o sorteio do DVD Avante da Joelma. Que teve promoção no Instagram, vocês lembram? Amanhã ao vivo tem esse sorteio pra onde vocês ganharem esse DVD. E vai ter nova promoção também. Espero que eu consiga sair dessa ilha pra fazer essa promoção pra vocês. E eu tinha mais uma coisa pra falar. Ah! Oh! Recordei, Milês. O sol está muito forte nessa ilha deserta aqui. E... Bota um sol bem forte, pros pessoas acharem que tá bem forte mesmo. E... Tem pulgas e muitos carrapatos. E tubarões nessa água. Estou... Estou... Bebendo água do mar. Estou sofrendo muito. Então, anote a palavra que tá aqui no canto. Que é da promoção do final do ano daquele kit, sabe? Essa palavra aqui. Espero que vocês assistam a live amanhã usando a hashtag chamada ao vivo. Pra gente subir. Não sei aonde. Subir em qualquer lugar. E pra poder fazer perguntas e brincar e interagir ao vivo. Um beijão para vocês. E vou tentar sair dessa ilha agora. É... Adeus. E aí... E aí...